Moda infantil pra vocês hoje aqui da loja Masterboy, meus amores, já deixam o like aí no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram, tá? Arroba achadinhosabc. Meus amores, aqui na loja Masterboy, dia das crianças é o ano inteiro, tá? Olhem só, bastante novidades aí pra vocês de verão, diversas opções de conjuntinhos, olha, separei isso aqui, a coisa mais linda, gente. A gente, a Kelly Cash tá saindo por R$ 21,64 no atacado, lembrando que a loja trabalha com varejo atacado e tem os kits promocionais também, tá? Olha, mais opções aí de conjuntinhos lindos, olha esse unicórnio, gente, por R$ 36,00 no atacado, a coisa mais maravilhosa, né? Mais opções aqui, ó, temos blusinhas, olha só essa daqui por R$ 11,72, tem bastante variedade aí pra vocês, tá? E vamos mostrar também algumas opções para os meninos, olha só, vou dar a volta aqui pra mostrar pra vocês, olha a variedade, gente. Olha esse conjuntinho, coisa mais maravilhosa, por R$ 28,80, esse aqui também, ó, R$ 28,80, a camisetinha com a bermudinha, olha a variedade, coisa mais linda. Olha, temos também, ó, opções de personagens, tá? Tudo de qualidade e as marcas mais vendidas, olha que legal. E aqui na loja tem diversas promoções também, tá? Olha esses conjuntinhos, do 1 ao 3 tá saindo R$ 24,99, do 4 ao 8, R$ 27,99, gente, preciam ok. Vestidinhos, olha a coisa mais linda, do 1 ao 3, R$ 18,99, do 4 ao 10, R$ 23,99, tem bastante variedade de estampas, tá bom? Temos também as camisetinhas, olha a variedade, do 4 ao 10, R$ 19,99, meus amores, olha isso. Gente, eu estou aqui com o Lucas, vai mostrar um pouquinho pra gente dos kits promocionais aqui da loja, né, tem brinde, assiste até o fim, vamos lá, Lucas? Vamos lá, vamos aproveitar que do mês as crianças, né, vou começar com bastante personagem, tá super em alta, gente, licenciado, a Marvel em peso chegou aqui na loja, viu? Kit de 1, do 4 ao tamanho 10, grade estendida, tanto de regata e meia manga, por apenas R$ 286,80, olha isso mesmo, gente, uma pecinha por apenas R$ 23,90 aqui no kit pra vocês. Excelente, já corre pra fazer pedido, amei. Gente, a gente trabalha com uma variedade de kits também, peças unitárias, quantos conjuntos também. Esse lançamento maravilhoso aqui agora pra vocês é o Pipa, que tá assim, ó, no precinho e top, top, viu, gente? Ele é do 1 ao 8, grade estendida, por apenas R$ 311,00 o kit, saindo a R$ 25,99 as peças. Leandro, o que você tá achando das tampas? Eu amei, e o legal é que é conjunto, né, Lucas? Conjuntinho, né? Então assim, o preço tá excelente, gente. E shortinho de moletom, tá, gente? Olha isso. Pra quem não sabe, Pipa é da marca Kili, então, ó, pode comprar sem medo, porque, ó, é procedência e qualidade. Sucesso de vendas, viu? Sucesso demais! E continuidade também são essas pecinhas aqui, que no feminino estão sendo sucesso demais, gente. A Valen são peças totalmente interativas também, 100% algodão, grade estendida, principalmente pra quem tá começando, amiga sacoleira, eu sempre indico, porque, ó, já compro um kitzinho assim, Adriana, uma grade, né, estendida, consegue atingir todos os públicos. Exatamente. 305,48, 21,82 a pecinha, bem 14 conjuntinho. Olha, gente, tá excelente. Amei, Lucas, coisa mais fofa. Certinho, gente, temos muito mais, tem juvenil também pra vocês, tá? Mas eu quero dar ênfase aqui nos kitzinhos de calcinha e sunguinhas e cuecas, que a gente tá começando com tudo aqui agora, e tá com um precinho maravilhoso. Olha que legal, gente. Olha, Adriana, esse aqui de sunguinha, que tem no pacotinho apenas R$ 11,99 e elas são totalmente estampadas, várias personagens aí pra clientela, viu? E agora no verão, né? Caramba, né? Sucesso. Olha, e o kitzinho de calcinha também. Olha, gente, o kit vai do P ao G, é isso, Lucas? Isso, só. R$ 11,50 cada peça, o pacotinho. E o segredo é que são 12 pacotinhos, mas cada pacotinho tem 3 dentro. Gente, eu tô chocada. Aí é só fazer um cálculo aí, gente, 3x12 e a quantidade do kit, olha isso aí. Gente, tá excelente, também, muito bom. E tem muitos outros, né? Olha, muito mais opções aí pra vocês, tá? Olha a variedade, gente. A loja rasa, né? Não tem jeito. Esse aqui para as meninas, Lucas? Tem o maiô também de personagem, viu? Deixa eu pegar esse aqui de maiô, que coisa mais linda, gente. Gente, a unidade vai sair por R$ 14,40, vende 18 pecinhas. Dezoito pecinhas. Do P ao G. Gente, tá excelente. Tem vídeo no WhatsApp, viu? Inclusive. Ai, adorei, já chamo o pessoal lá. Lembrando que a loja vende varejo aqui pessoalmente, né? Vende varejo, vende atacado também. Vindo na loja, Adriana, o nosso atacado é só seis pecinhas. Pra envio é 12 pecinhas, tá, gente? Mas, ó, você já falou das promoções? Ainda não. Ó, turma. Vai, Lucas, adoro. Eu gosto de conversar com o frete grátis pra todo mundo que vinha através do seu perfil. O cliente que quiser vir na loja vai ter 10% acima ainda do nosso preço de atacado. Pode cobrar, viu? Gente, olha aí. Adorei. E pra envio também, pelo mês da criançada, eles merecem. Tem ozinhos que eu vou deixar com você agora. Olha isso, gente. Na hora que fechar o pedido, fala aí pro pessoal. Se é menina ou menino, que a loja vai mandar o presente, né, Lucas? Vai mandar o presente. Olha, que legal, gente. Tem carrinho. Eu amei. Sucesso. Muito bom. Fala sério, né? Frete grátis pra todo o Brasil, comprando 12 peças ou um kitzinho. Ó, comprou um kitzinho desse de 143, já é frete grátis. Já é frete grátis. Vai ganhar milozinho, entre outras variedades. Corre pra cá, meu povo. Corre, corre. Já segue a loja no Instagram. Chama no WhatsApp, faz seu pedido, tá bom? Mostra aqui o cartãozinho da loja. Olha só, fica aqui. Na rua... Qual o nome da rua? Sayão Lobato. 129-133. 133. Olha, gente, vou deixar mais informações aí na descrição do vídeo, tá bom? E aí, gente, vou deixar mais informações aí na descrição do vídeo, tá bom? E aí, gente, vou deixar mais informações aí na descrição do vídeo. Obrigado.